E se eu disser que eu não peguei ninguém, se eu disser que eu só fui pra beber Se eu disser que alguém chegou em mim e quando disse oi eu falei de você Nada que eu disser vai te convencer Eu posso tá no ambiente errado, odiado de amigo safado Várias me querendo a noite inteira, que eu sou fiel até na bagaceira Falei que era feio o bem que mente, que me sentia bem com seus parentes Mas fale, espere um pouco, deixo eu te falar, chorei não te deixar Falei que não iria te fazer chorar, que apostaria tudo nessa relação Mas fale, espere um pouco, eu tenho a explicação Então te conquistei, e desse seu amor que eu cortei Te coloquei no mundo de um som, depois que me entregou seu coração Agora pode me xingar, que pra mim tanto faz Pode se revoltar, mostrar a sua ira Era tudo mentira Entenda que não quero mais, passou, ficou pra trás Agora tudo faz, e eu não sinto nada E você caiu no meu corpo de fadas